E ainda que eu perdesse a memória Terei o coração ainda Que essa parte da história Seja sólida Eu não vou deixar Não vou desistir de nós dois De você E hoje eu tentei Encontrar estrelas no céu Que não contassem Nossa história é impossível Que falamos de amor Você arrepiou Você arrepiou E pra mim não acabou Ainda que eu perdesse a memória Terei o coração ainda Que essa parte da história Seja sólida Então eu não vou deixar Não vou desistir de nós dois Que você Ainda que eu perdesse a memória Terei o coração ainda Essa parte da história Seja sólida Eu não vou deixar Não vou desistir de nós dois De você Pega a MC Pega a MC E aí E aí E aí